E aí galera, esse é o meu, o seu, o nosso canal. E eu sou a Sarah. Eu sou a Série. E essa é a nossa... Cozinha Colorida! Bem, eu tô fazendo esse vídeo porque essa daqui, ó, ficou em mim, ensinando a paciência a semana inteira pra fazer a panqueca que o Tito levou lá pro nosso ateliê. Ovos quebrados nessa fofurinha. Panqueca é a desinformação. Ovos quebrados nessa fofurinha. E então eu mandei mensagem pro Tito Felipe que me mandou a receita completa. Porém, eu achei um jeito muito mais fácil que é fazer na sanduicheira. Será que vai dar certo? Bora tentar! E pra essa receita, nós vamos precisar de alguns ingredientes bem simples. E pra medir é só usar a nossa mão mesmo. Um ovo, quatro dedos de farinha, três de leite, um punhado de açúcar e uma pitada de sal. Mas eu gosto de botar só um pouquinho de essência de baunilha. E pra medir é só um pouquinho de açúcar e uma pitada de açúcar e uma pitada de açúcar. Bem, então vamos ao teste. A gente vai botar a massa aqui na sanduicheira, mas eu vou botar aqui atrás porque a tomada tá aqui atrás mesmo. É, não ficou igual, igual a do Tito. Mas é porque a gente fez uma sanduicheira também. E se a gente decorasse? Gostei da ideia. Ah, isso daqui vai ficar maravilhoso. Mas cadê o mel? Ah, tapioca. Pegando o mel só pra você? Ah, vai. Ficou até que bonitinho. Agora vamos comer? E por hoje é só, pessoal. É, e não se inscrevam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário. Um beijo, tapioca. Tchau.